Olá pessoal, essa é a décima e última aula do meu curso de metodologia científica. Na aula de hoje eu vou terminar a apresentação das regras da ABNT para vocês e no final eu vou passar a atividade para aqueles que quiserem fazê-la e receberem posteriormente o certificado de participação no meu curso. As regras que eu vou apresentar nessa aula são regras relacionadas principalmente à formatação do trabalho. Nesse sentido então, a formatação ela se subdivide em dois momentos ou em duas partes. A primeira é a parte de formatação propriamente dita no que diz respeito a tipo de fonte, tamanho de fonte, margens, etc. E a segunda diz respeito à formatação no âmbito da estrutura de um trabalho acadêmico, ou seja, o que um trabalho acadêmico precisa ter, quais partes ele precisa ter para que ele esteja devidamente estruturado conforme as regras da ABNT. Eu vou começar a aula de hoje por essa parte que eu acabei de apresentar, ou seja, pela questão da estrutura e de como se formatam esses elementos que correspondem aí à parte inicial do seu trabalho. Então, como vocês podem ver nessa imagem, é uma imagem que eu já tinha mostrado lá no início do meu curso, a própria ABNT define como deve ser a estrutura de um trabalho acadêmico, ou seja, como vocês veem aí, ela define os elementos pré-textuais e dentro desses elementos pré-textuais existem alguns que são obrigatórios e outros que são opcionais. Existem os elementos textuais que correspondem ao corpo do trabalho, ou ao núcleo do trabalho, que correspondem à introdução, ao desenvolvimento, e aí é no desenvolvimento em que vocês vão subdividir em tópicos ou em capítulos conforme for o tipo de trabalho, e depois a conclusão. E no final os elementos pós-textuais que são as referências bibliográficas, apêndices, anexos, etc. Eu vou explicar para vocês aqui os elementos pré-textuais que aparecem na regra da ABNT como elementos obrigatórios. Então, não tem muito mistério, basta vocês seguirem aqui esses passos e o seu trabalho vai estar formatado exatamente conforme as regras exigem. É lógico que, mais uma vez, eu ressalto que vocês precisam ver se existe alguma regra específica na sua instituição, porque, eventualmente, as instituições criam regras próprias, algumas vezes baseadas na ABNT, outras vezes não, mas muitas instituições fazem isso. Quer dizer, criam manuais próprios ou formatos próprios, então você sempre precisa verificar isso junto à sua instituição para depois não ter algum problema. Então, repito que o que eu vou apresentar aqui é aquilo que está na regra da ABNT, e aí, então, faça essa verificação para você não ser prejudicado no final em termos de formatação do seu trabalho. O primeiro elemento que a ABNT exige como elemento obrigatório, como elemento pré-textual obrigatório, é a capa. E fazer a capa de um trabalho não tem muito mistério. Basta que vocês sigam esses passos ou sigam aqui, coloquem essas informações, como vocês podem ver aí, são informações básicas que todos vocês vão ter para o trabalho de vocês, que a capa de vocês vai estar pronta. Ou seja, lá na primeira linha, vocês colocam o nome da instituição centralizado na página. Logo abaixo, na segunda linha, vocês colocam o nome de vocês, nome completo. E essas duas informações, vocês colocam todas elas em letras maiúsculas. Depois, no centro da sua página, no centro da página, você vai colocar o título do seu trabalho. E, se houver, logo em seguida, vocês colocam um subtítulo. Depois, vocês colocam número de volume. Se for o caso, isso aqui é mais especificamente para trabalhos de doutorada, que eventualmente vão ter aí mais do que 300, 400 páginas. Então, se o seu trabalho tiver aí até esse número, até umas 300 páginas, você não precisa dividir em dois. E, depois, lá no fimzinho, lá na penúltima linha, você vai colocar o local, que no caso é a cidade da instituição. E, na última linha, você coloca o ano do seu trabalho, o ano de depósito, o ano da entrega do seu trabalho. Lembrando, como eu destaquei aqui, que se houver cidades com o mesmo nome, então você pode colocar, logo a seguir, a unidade da federação, a sigla do seu estado, no caso. Então, percebam que, na capa de vocês, vai existir aí cinco informações. O nome da instituição, lá no início, logo em seguida, na linha subsequente, o seu nome. Depois, vocês vão dar um espaço até a metade da página e aí vão colocar o título do seu trabalho na metade da página. Depois, vocês vão dar mais espaços e aí vão colocar lá nas duas últimas linhas. Na penúltima linha, o local e o estado, se for o caso. E, na última linha, o ano em que o seu trabalho está sendo apresentado, ou que o seu trabalho está sendo entregue. Feito isso, sua capa está pronta, não precisa colocar mais nada. Como eu falei, algumas instituições exigem que vocês coloquem, por exemplo, o logotipo, um símbolo ali da universidade, da instituição de ensino. Então, aí vocês precisam verificar com a instituição. Mas, se for só conforme a regra da ABNT, vocês podem ficar tranquilos, porque a regra da ABNT exige apenas isso que eu coloquei aqui. Em seguida, vem a folha de rosto. E a folha de rosto, ela é muito semelhante à capa do seu trabalho. Vejam aí que, em primeiro lugar, tem uma pequena diferença, porque não aparece o nome da instituição na folha de rosto. Então, na primeira linha, lá em cima, vai vir o seu nome completo, em letras maiúsculas. Depois, no meio da página, você repete o título, repete o subtítulo, se houver, e repete o número do volume, se houver também o número do volume. E aí, depois, aqui tem uma diferença. Tem um elemento que é um pouquinho diferente, que é o que se chama de natureza do trabalho. Ou seja, aqui é um pequeno parágrafo em que você vai colocar essas informações que aparecem aí. Ou seja, qual é o tipo de trabalho, se é uma tese de doutorado, se é uma dissertação de mestrado, se é um trabalho de conclusão de curso de uma graduação, se é um relatório de uma disciplina. E depois você coloca qual é o objetivo. Ou seja, se o objetivo é a aprovação da disciplina, se o objetivo é a obtenção de um grau acadêmico. Em seguida, você coloca o nome da instituição a que ele é submetido, a que o seu trabalho é submetido. E, por fim, a área de concentração. Então, como vocês podem ver, aqui tem um exemplo de o que é a natureza de um trabalho acadêmico. Vejam aí que todas aquelas informações exigidas pela ABNT estão presentes. E percebam que a natureza do trabalho, ele vem alinhado da metade da página para a direita. Então, ele não é centralizado. Ele vem logo da metade até a direita. E percebam também que logo em seguida vocês vão colocar o nome do orientador e, se houver, vocês colocam o nome do co-orientador. E, além disso, para fechar aí a sua folha de rosto, vocês colocam lá no final o local e o estado, se for o caso, e o ano de entrega. Então, vejam que a capa e a folha de rosto são bastante simples. Elas são quase iguais. Ou seja, possuem aí quase as mesmas informações. A diferença é que na capa vem o nome da sua instituição e na folha de rosto não. E que na sua folha de rosto vem a natureza do trabalho com essas informações que eu coloquei aí nos slides. Basta vocês aí, não se esqueçam, né? Fazer o download dos slides aí no material que está aqui na descrição do vídeo. E na capa não tem a natureza do trabalho. Depois da folha de rosto vem a folha de aprovação. O que é a folha de aprovação? É o documento, como o próprio nome diz, em que estarão presentes as mesmas informações que estavam lá na folha de rosto, acrescidas nos nomes dos membros da sua banca examinadora. Então, no caso, se você está fazendo um trabalho para uma disciplina, um relatório para uma disciplina, ou se você está fazendo um artigo acadêmico, não vai existir folha de aprovação. Quer dizer, a folha de aprovação é para TCCs de graduação, para dissertações de mestrado ou para tese de doutorado, em que aí se apresentam, então, os nomes dos membros da banca examinadora, se coloca ali a data, se coloca o resultado, se foi aprovado, se foi aprovado com louvor, etc. Então, em trabalhos de disciplinas, ou seja, relatórios e artigos, não existe folha de aprovação. E nos trabalhos que têm como objetivo a obtenção de um grau acadêmico, aí sim vai existir essa folha de aprovação. E, logicamente, que os dados aí, alguns dados vão ser colocados após a aprovação do trabalho. Quer dizer, vocês vão, como eu coloquei aqui nos slides, anexar essa assinatura depois que o trabalho estiver pronto e devidamente aprovada na banca examinadora. Um outro elemento que é obrigatório é o resumo. Então, a regra da BNT exige que todos os trabalhos acadêmicos tenham resumo em língua portuguesa e tenham resumo em uma língua estrangeira. E na área acadêmica, geralmente as línguas estrangeiras mais utilizadas, lógico, são em inglês, em primeiro lugar, francês, espanhol, italiano e alemão. Então, seriam essas as línguas e você pode escolher uma delas para traduzir aí o seu resumo e colocar então no seu trabalho. O resumo, ele tem uma característica, ou seja, ele é um único parágrafo em primeiro lugar. Então, está errado quem faz resumo com dois, três, quatro parágrafos, ou seja, é um bloco, é um texto. E no resumo, vocês precisam colocar tudo o que vocês foram fazer ali naquele trabalho. Ou seja, a sugestão aqui é que vocês façam resumo após a realização do trabalho, após todo o trabalho estar completo, porque aí vocês vão colocar ali no resumo qual é o problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia, quais foram as análises que vocês fizeram e quais foram as conclusões às quais vocês chegaram. Então, geralmente o resumo, repito, é feito só o final do trabalho, depois que o trabalho está pronto, até mesmo porque não tem sentido você fazer um resumo do trabalho que ainda não está pronto. Então, façam o resumo aí depois e coloquem o resumo, tanto na língua portuguesa, no caso, quanto em uma língua estrangeira, sendo, repito, as línguas mais utilizadas, o inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. E o último elemento pré-textual que é obrigatório é o sumário. Então, eu já havia até mostrado numa outra aula, na aula de definição dos objetivos, um exemplo de sumário, claro que ali eu usei como definição, como apresentação dos objetivos do trabalho, mas o sumário também não tem muito mistério, quer dizer, é como em qualquer livro, é como em qualquer revista acadêmica, revista científica. E o sumário corresponde, então, à apresentação ali dos títulos e subtítulos dos tópicos do seu trabalho. Ou seja, capítulo 1, palavra título tal, capítulo 2, título tal e a indicação da página. Então, como eu coloquei aqui, é um elemento obrigatório. Vocês apresentam aí as divisões, as sessões e outras partes do seu trabalho. E existem aqui algumas regrinhas que vocês precisam seguir. Então, a primeira delas é que a palavra sumário vem centralizada e vem com o mesmo tipo de fonte utilizada para o restante do trabalho, para as outras sessões. Então, por exemplo, se lá no capítulo 1, a expressão capítulo 1, você coloca, por exemplo, em negrito, letras maiúsculas e tamanho 14, então, aqui a palavra sumária tem que seguir essa mesma regra, mas ela vem centralizada, enquanto que os títulos dos capítulos, eles vêm alinhados à esquerda, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Outra regra é que a subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. E o que quer dizer isso? Isso significa dizer que, por exemplo, o item 1, capítulo 1, vem lá com fonte tamanho 14, em negrito, tudo em letras maiúsculas. Aí o item 1.1, por exemplo, ele vai vir em letras maiúsculas, negrito, mas tamanho 12. Aí o item 1.1.1, ele vem, por exemplo, em negrito, mas aí eles não vêm mais todos em letras maiúsculas, vêm em letras minúsculas, a exceção, lógico, de palavras próprias ou do início da frase, no caso. Então, a ideia aqui é que vocês consigam mostrar ali no sumário a hierarquia do trabalho de vocês. Outra regra depois é que os elementos pré-textuais não constam no sumário. Então, logicamente, vocês não vão colocar lá no sumário, capa, página 1, folha de rosto, página 2, e, eventualmente, os outros elementos pré-textuais, agradecimentos, etc. Isso não aparece no sumário, ou seja, no sumário é apenas da introdução em diante. Então, vocês vão colocar lá, introdução, página tal, capítulo 1, página tal, capítulo 2, página tal, capítulo 3, página tal, conclusões, página tal, referências bibliográficas, página tal. Então, é isso. E, lógico, dentro de cada capítulo, se for o caso de um TCC, as eventuais subdivisões que vocês têm no seu trabalho, isso é o que vem, então, no âmbito do sumário de vocês. E um outro aspecto importante é que, no sumário, vocês colocam apenas, como eu pus aí nos slides, a indicação da primeira página onde começa aquele tópico. O que isso quer dizer? Eu já peguei trabalhos, por exemplo, em que o aluno colocou lá, introdução, página 5, tracinho 8, por exemplo. Quer dizer, ele está indicando ali que a introdução vai da página 5 até a página 8. E aí, o capítulo 1 começaria na página 9, então, viria lá, capítulo 1, 9, traço 15, por exemplo. Então, isso está errado. Quer dizer, se a sua introdução começa na página 5, você vai colocar apenas o número 5 lá no final. Se o seu capítulo 1 começa na página 9, coloca apenas página 9. Quer dizer, é óbvio que a sua introdução terminou na página 8. Então, indiquem apenas a página de início, no sumário, e não a página do fim de cada uma das sessões do seu trabalho. Depois dos elementos pré-textuais, aparecem os elementos textuais, que correspondem, basicamente, à introdução, que todos os trabalhos vão ter, ao desenvolvimento, que correspondem às partes internas. E aí, essas partes internas vão depender do tipo de trabalho, como eu já falei em outras aulas. E depois vem a conclusão. Nesse caso aqui, o trabalho, essa parte, ela vai seguir uma formatação, que eu vou apresentar aqui logo em seguida para vocês. E depois dos elementos textuais, ou seja, depois da introdução do desenvolvimento e da conclusão, vem as referências bibliográficas. E eu já expliquei para vocês a formatação das referências bibliográficas na aula anterior. Então, aqui eu não vou voltar a esse assunto. Quer dizer, como fazer as referências já está explicado. Qualquer dúvida, dêem uma olhada naquela aula novamente. Vamos entrar agora na parte da formatação do texto, a formatação gráfica mesmo. Então, a primeira coisa é que o trabalho, ele sempre precisa ser apresentado em formato A4. Então, não utilizem outro tipo de folha, a não ser, lógico, né, que a instituição de vocês exija outro tipo de folha. Mas o formato padrão definido pela ABNT é o formato A4. O papel pode ser reciclado ou pode ser papel normal, papel branco. E o trabalho deve ser apresentado sempre com tinta preta ou na cor preta. A única exceção a isso é no caso de figuras, por exemplo, de imagens. Então, aí, é lógico, permite-se que sejam impressas essas imagens em formato colorido. Mas o texto em si sempre deve vir em cor preta. Isso parece muito óbvio, mas eu já avaliei inúmeros trabalhos que vinham impresso, por exemplo, em azul. E aí, o aluno dizia, ah, professor, desculpa, mas acabou a tinta preta, então imprimi colorido. Quer dizer, não cometam esse erro, não passem por isso. Imprimam sempre em tinta preta. Uma outra coisa a destacar é que a ABNT exige que os elementos pré-textuais sejam impressos apenas no anverso da folha, ou seja, apenas na frente, não imprimir frente e verso. Agora, a própria ABNT recomenda que os elementos textuais e pós-textuais, ou seja, da introdução do seu trabalho em diante, a ABNT recomenda que seja feita impressão frente e verso. Agora, isso é só uma recomendação. Se você não quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Você pode imprimir o seu trabalho inteiro apenas na parte da frente, deixando o verso das folhas em branco. Fica a seu critério. A única coisa, então, que não pode realmente ser frente e verso é, ou são os elementos pré-textuais, esses aí devem vir-se, então, só na parte, na frente, na parte da frente da folha, nunca no verso. No que diz respeito às margens, também é muito simples. Todo o trabalho, desde os elementos pré-textuais, quanto os elementos textuais e pós-textuais, todo o trabalho tem essas margens que vocês estão vendo aí. 3 centímetros em cima, 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros no lado direito e 2 centímetros na margem inferior. Então, esse é o formato padrão, 3, 3, 2, 2, quer dizer, 3 em cima e do lado esquerdo, 2 no lado direito e 2 na margem inferior. Isso é fácil de configurar. Entrem lá no Word, no menu arquivo, se for o Word, no caso, que vocês estiverem utilizando, tem lá a configuração da página. Então, vocês vão lá e alterem essa configuração, coloquem a margem desse jeito, no layout da página, para que, então, as margens fiquem corretas desde o início do trabalho. E, repito, essas margens valem para todo o trabalho. Então, na capa, por exemplo, fica estranho, eventualmente, o visual, porque você vai ver, quando você olha para a folha, que o seu título, por exemplo, se ele estiver centralizado, ele vai estar um pouquinho para a direita, mas, na verdade, não é que ele está para a direita, é porque a margem esquerda é maior do que a margem direita, então dá essa impressão. Mas façam desse jeito, não coloquem margens iguais. Já vi também trabalhos em que era tudo 2 ou tudo 3, então, isso está errado. Como está na regra da BNT, a margem superior e esquerda é 3, são 3 centímetros, e nas margens inferior e direita, são 2 centímetros. No que diz respeito ao tamanho da fonte, eu já tinha falado isso na aula anterior, em geral, utiliza-se a fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para o texto, e a mesma fonte, Arial ou Times, mas no tamanho 10, para citações longas, lembrem-se que eu falei na aula passada das citações diretas com mais de 3 linhas, ou para as notas de rodapé, ou para os números de página, também se utiliza o tamanho 10. E aí, lembrando que esses elementos, ou seja, a citação longa com mais de 3 linhas, a nota de rodapé e os números de página, eles vêm com espaço simples, ou seja, enquanto o texto normal, o texto do seu trabalho, ele vem com espaço 1,5 entre linhas, no caso desses elementos que eu citei, e que vocês podem ver aí nos slides, ou seja, citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, número de página, os dados internacionais de catalogação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, esses elementos, então, vêm com a fonte tamanho 10, um pouco menor, e com espaço simples entre as linhas. E o restante, então, do trabalho de vocês, vem com espaço 1,5. É importante destacar que as referências, lá no final do trabalho, elas vêm com uma linha em branco, entre uma e outra, mas essas linhas precisam ser formatadas com espaço simples. Então, tomem cuidado com isso, formatem corretamente, para não ter problemas na hora do seu trabalho ser avaliado. Um outro ponto importante é o espaço entre parágrafos. Então, tomem cuidado com isso, porque, por definição, o Word estabelece 6 pontos nesse espaçamento entre os parágrafos, e isso está errado. Então, eu coloquei aqui, como vocês podem ver nos slides, o espaçamento entre os parágrafos deve ser 0, tanto no espaçamento antes, quanto depois. Então, no Word, seleciona o texto, clica com o botão direito, vai na opção parágrafo, e coloca o espaçamento antes e depois, em 0 pontos. Se vocês não fizerem isso, o trabalho de vocês vai ficar com um espaçamento maior entre parágrafos, e, novamente, eu repito que isso pode dar problema na hora em que o trabalho de vocês for avaliado. Outro aspecto importante da formatação diz respeito aos títulos e subtítulos ali no seu desenvolvimento, ou seja, os títulos dos capítulos e os subtítulos aí das divisões internas que o seu trabalho tiver. Então, vejam aqui nos slides, e aí eu vou ler e vou explicar para vocês para ficar bem claro isso. O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma sessão, precede o seu título, alinhado à esquerda e separado por um espaço de caractere. Ou seja, você digita lá, por exemplo, é o seu capítulo 1. Então, você não vai escrever a palavra capítulo 1 e depois o título. Você vai colocar o número 1, vai dar um espaço, ou seja, apertar a barra de espaço uma vez, e depois você coloca o seu título ali. Então, é dessa forma que vocês vão fazer os capítulos, o título dos capítulos. Se for um subtítulo, um subtópico, o 1.1, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número 1, aí vão colocar ponto, 1 de novo, dá um espaço, depois vem, então, o subtítulo ali. Então, percebam que não existe ponto depois do número, não existe parênteses, então, o que a regra da BNT exige é que vocês coloquem o número, deem um espaço, com a barra de espaços, e coloquem ali o título. Então, essa é uma primeira formatação. E o segundo aspecto que vocês precisam ter cuidado é, também eu coloquei aqui nos slides, que é o seguinte, os títulos das sessões primárias devem começar em uma página ímpar, na parte superior da mancha gráfica, e ser separados do texto que o sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que cada capítulo de vocês deve começar em uma nova página. Ou seja, suponha que vocês estão lá, terminaram o capítulo 1 e terminaram no meio da página, por exemplo. Então, vocês não vão começar o capítulo 2 nessa mesma página. Ou seja, aquele restante ali, aquela meia página, vai ficar em branco e o capítulo 2 vai começar, então, na primeira linha da página seguinte. Aí vocês colocam lá o número 2, um espaço em branco, e o título do capítulo de vocês. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que está aí é que, entre esse título e o seu texto, vocês precisam deixar uma linha em branco, como eu coloquei aí no slide, separado por um espaço, um e-mail, no caso, o espaçamento, um e-mail. Além disso, como está aqui, vamos voltar ao slide. Da mesma forma, está ali no finzinho, vejam ali, da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e do texto que os sucede por um espaço entre as linhas também de um e-mail. Ou seja, vocês vão começar a página, colocar lá, número 2, dá um espaço e coloca lá o título do seu capítulo. Aí vocês vão apertar Enter uma vez, ele vai para a linha subsequente ali do título. Aí você aperta Enter de novo e aí você começa a digitar o seu texto. Ou seja, você deixou uma linha em branco entre o título e entre o seu texto. Aí você termina ali aquele tópico, aí você aperta Enter uma vez, aperta Enter mais uma vez e aí você digita ali 2.2, por exemplo. E aí vem o seu título, o seu subtítulo, no caso é uma subseção. Aí você aperta de novo Enter duas vezes para que você possa continuar a digitar o seu texto. Ou seja, é muito simples isso daqui. Basta vocês se lembrarem de que entre os títulos ou subtítulos, se for o caso, e o seu texto, sempre tem de ter uma linha em branco antes ou depois, se for subtítulo. E tem de ter uma linha depois, se for um título de um capítulo, no caso. Como eu já tinha falado anteriormente, os capítulos de vocês, vocês vão ter aí capítulos, ou seja, o título do capítulo e, eventualmente, o subtítulo ali dentro. Então, formatem de forma a destacar essa hierarquia. Então, como eu disse antes, vocês podem colocar aí o título do capítulo, todo em letras maiúsculas, em negrito, por exemplo. Então, seria aí, dois, o capítulo dois, então, vocês colocariam dois, e aí o título do capítulo, isso vem formatado lá, tudo em negrito, em letras maiúsculas. Depois, o item 2.1, que é um subtítulo, vocês podem, eventualmente, colocar tudo em negrito, mas não mais em maiúsculos, ou seja, vocês colocam aí só a primeira letra ali, em maiúsculo e o restante em letra minúscula. Depois, suponham que tenha o 2.1.1, quer dizer, uma subseção da subseção. vocês não vão colocar negrito de novo, porque senão vai confundir com o item anterior. Então, vocês podem, por exemplo, colocar itálico. Então, montem essa formatação conforme for aí do agrado de vocês, aqui não tem muita regra se é negrito, se é itálico, mas sempre criem um padrão. Então, por exemplo, para títulos de capítulos, tudo em letra maiúscula em negrito. Para subtítulos, ou títulos das subseções, vocês podem colocar tudo em negrito, mas aí só a primeira letra em maiúscula no caso. Se for uma subseção de uma subseção, coloca tudo em itálico e por aí vai. E lembrar que essa mesma formatação, como eu disse antes, ela precisa estar presente lá no sumário. Então, do jeito que está no seu trabalho, tem de estar no sumário também. Tomem cuidado com a questão da numeração dos títulos do seu trabalho, ou seja, das diversas partes, das diversas seções do seu trabalho. Então, vejam aqui, conforme a regra da BNT, alguns títulos não têm indicativo numérico, ou seja, que títulos são esses? Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Então, esses títulos, eles não têm um número e como vocês viram aí nos slides, eles também devem ser centralizados na página e não alinhados à esquerda, como é o caso dos títulos dos capítulos de vocês. Então, vejam, imaginem aí, o seu trabalho tem lá a capa, tem a folha de rosto, tem depois a folha de aprovação e tem o sumário e depois vem a introdução. Então, a palavra sumário, como eu disse antes, ela vai vir centralizada na página e ela não tem número algum. Depois vem a introdução. A introdução recebe o número, é o número 1. Depois vem o seu capítulo 1, mas o seu capítulo 1, na verdade, ele vai ser o número 2. Depois vem o seu capítulo 2, que será o número 3. Depois vem o seu capítulo 3, que será o número 4. E depois vem as suas conclusões, que será o número 5. Quer dizer, a regra da BNT aqui, ela é um pouco confusa, pelo menos ao meu ver, ela é confusa, porque ela coloca a numeração tanto na introdução, quanto na conclusão, o que faz com que o seu capítulo 1, na verdade, não seja o item número 1 do seu trabalho, mas sim o item número 2, já que o item número 1 é a introdução. Então, tomem cuidado com isso também. Lembrem-se, basta vocês pegarem esse meu material, olhem aí, ou pegarem a regra da BNT, se for o caso, está explícito lá. Esses títulos que estão aí, ou essas seções do trabalho, não têm numeração. Todas as outras têm uma numeração, sequencial no caso. Um outro aspecto crucial da formatação de um trabalho diz respeito aos números de página, ou seja, paginação. Então, vejam aí o que a regra da BNT diz. A BNT diz que as folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. E mais que isso, vejam aí que todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente. Então, o que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer o seguinte, lembrem-se aí dos elementos que eu apresentei até o momento, que são os elementos obrigatórios, elementos pré-textuais, que são a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo e o sumário. Isso antes da introdução do seu trabalho. Então, vamos imaginar aqui, só para exemplificar, que cada um desses elementos ocupou uma página. Então, sua capa tem uma página, a folha de rosto uma página, a folha de aprovação uma página, os resumos, tanto em português quanto em língua estrangeira em uma página e o sumário em outra página. Então, percebam, eu tenho aqui cinco elementos, capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo e sumário e, a partir dali, vem a sua introdução. Então, pegando essa regra da BNT e aplicando esse exemplo, a capa seria a página zero, porque, como está ali no slide, a contagem só começa a partir da folha de rosto. Então, capa sempre é folha zero. A folha de rosto é a página um, a folha de aprovação é a página dois, o resumo é a página três, o sumário é a página quatro e a sua introdução viria na página cinco. Então, em primeiro lugar, tomar cuidado que a capa sempre é página zero, nunca é a página número um. Segunda coisa, onde vai aparecer o número de página? Então, percebam que, conforme a regra da BNT, o número, o numerozinho da página, só apareceria, nesse exemplo, na introdução e não nos elementos anteriores. Como está aqui, eu volto aqui ao slide, as folhas ou páginas pré-textuais, e o pré-textual é tudo o que vem antes da introdução, devem ser contadas, mas não numeradas. Então, a gente tem que a capa é a página zero, a folha de rosto é a página um, a folha de aprovação página dois, resumo página três, sumário página quatro. Então, esses elementos que são os elementos pré-textuais, eles são contados, mas o número da página não vai aparecer nesses elementos. O número da página só apareceria, nesse caso, onde? Na página cinco, que é a página da introdução de vocês. E esses números vão aparecer onde? Então, vejam aí no slide o que diz a regra. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual, que é o que eu acabei de dizer, ou seja, a partir da introdução, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a dois centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a dois centímetros da borda direita da folha. Ou seja, coloquem o número sempre do lado direito em cima. Isso é um erro também muito comum que os meus alunos cometiam. Colocavam o número na parte de baixo. e isso está errado. Então, vocês precisam simplesmente ir lá no Word, pedir para inserir número de página que, pelo menos as versões mais recentes do Word, ele já coloca nesse formato aqui com esses dois centímetros tanto de cima quanto do lado direito. Mas coloquem do lado então direito em cima, tem a opção lá para vocês inserirem no lado direito no canto superior. E aí, depois que vocês inserirem, verifiquem o tamanho da fonte. porque eventualmente pode ter que estar com a fonte tamanho 12 e como eu falei agora há pouco, o número de página ele vem com fonte tamanho número 10. Então, insiram lá o número das páginas, verifiquem, peçam para marcar para que apareça apenas a partir da introdução. Existem recursos no Word para fazer isso, eu não vou explicar aqui, mas procurem aí na internet se vocês tiveram dificuldade ou deixem aqui nos comentários que eu posso explicar para vocês depois se vocês tiverem essa dificuldade. mas lembrem-se então que vocês precisam inserir o número de página, precisam verificar o tamanho da fonte, colocar tamanho 10 e precisam fazer com que os números apareçam apenas a partir da introdução de vocês e lembrando que a capa é o número zero. Então, tomem cuidado com isso, formatem o trabalho direitinho para que vocês não sejam penalizados depois na pontuação devido à formatação errada do número de página no trabalho de vocês. No que diz respeito às siglas, a ABNT exige que vocês, em primeiro lugar, apresentem o nome completo da instituição, do órgão, o que for, e em seguida coloquem ali, logo na primeira utilização, entre parênteses, a sigla. Então, por exemplo, imagine que vocês vão falar sobre a ONU. Então, no primeiro momento em que vocês citarem, que vocês redigirem, vocês vão colocar lá Organização das Nações Unidas, Abre parênteses, escrevem ONU, fecha parênteses e continua o texto de vocês. Dali em diante, todas as vezes em que vocês forem falar sobre a ONU, vocês não precisam, então, mais colocar por extenso. Vocês vão colocar apenas a sigla, mas lembrem-se sempre de apresentar isso antes, ou seja, em algum primeiro momento ali do trabalho de vocês, coloquem por extenso para que o leitor do trabalho de vocês saiba a que se refere aquela sigla. Um penúltimo aspecto de formatação que eu quero tratar aqui diz respeito a ilustrações. Então, imaginem que vocês vão colocar uma imagem no trabalho de vocês. Então, vocês precisam, como diz a regra da BNT, vejam aqui, acompanhem, que qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior da ilustração, precedida pela palavra designativa. Então, se for um desenho, se for um esquema, se for um fluxograma, etc. seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Ou seja, vocês vão colocar lá figura 1, aí coloca o traço e o título, quer dizer, seja lá a que aquela figura se refira. Então, antes, vocês vão colocar logo ali acima da figura, vão colocar essa expressão. Figura 1, imagem 1, gráfico 1, ou 2, ou 3, ou 4, o que for, coloquem uma travessão e coloquem o título. Em seguida, vem então a imagem, vem a ilustração, vem o gráfico, vem o que for, e logo em seguida, vocês já vão indicar a fonte, como diz aqui a regra da BNT. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, que é um elemento obrigatório, mesmo que seja a produção de vocês mesmos. Colocar ali a fonte, coloca a legenda, notas e outras informações necessárias à compreensão. Então, nesse sentido, e claro, como está aqui no finzinho, a ilustração deve ser citada no texto, inserido o mais próximo possível do trecho a que se refere. Significa dizer então, que vamos supor que vocês criaram um gráfico no Excel com base em dados que vocês possuem, em dados estatísticos, então vocês vão lá e criam aquele, o gráfico no Excel, e vocês colocam esse gráfico então no trabalho de vocês. Então, nesse caso, vocês podem colocar ali, logo abaixo do gráfico, então coloquem lá, gráfico 1, traço e o nome do gráfico que for. Aí vocês põem o gráfico e em seguida, logo abaixo, vocês podem colocar, por exemplo, fonte, dois pontos, criação própria, por exemplo, ou fonte, autor do trabalho, ou seja, indicar que são vocês que fizeram o trabalho. Por outro lado, se vocês copiam um gráfico, por exemplo, do site do IBGE, por exemplo, vamos lá, tem uma informação sobre população, tem um gráfico, vocês querem colocar, então vocês colocam lá, gráfico 1, traço, população, crescimento da população brasileira nos últimos 10 anos, por exemplo. Aí vocês põem a imagem e logo em seguida vocês colocam fonte, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, disponível no endereço tal, acesso na data tal. Então, e tanto o título ali da ilustração quanto a fonte vão aparecer com a fonte Arial ou Times, depende da que você escolher, e aí lembrem-se, né, de escolher sempre uma padronização em tamanho 10 e com espaço simples entre linhas, que é a regra, então, que se utiliza para a indicação dessas ilustrações e também para o caso de tabelas. Ou seja, se vocês colocarem uma tabela no texto de vocês, a regra vai ser a mesma. Vocês vão colocar logo acima a tabela 1, traço, e o título da tabela, aí vocês apresentam ali a tabela e logo em seguida vocês colocam fonte, dois pontos, e indicam de onde, então, veio aquela tabela. Se são dados próprios de vocês mesmos ou se são dados que vêm aí de outro lugar, indicando sempre, então, de onde isso veio para que não seja configurado plágio ou cópia, então, daquele material, já que a autoria seria de outra pessoa ou de outra instituição. Bom, pessoal, esse, então, foi o meu curso de metodologia científica. Antes de terminar, eu quero aqui retomar e falar para vocês acerca da atividade para que seja possível a emissão de certificado. Então, primeiro, relembrar aqui que eu vou emitir um certificado para todas as pessoas que adquiriram as nove aulas e para aquelas pessoas que realizarem a atividade e obtiverem pelo menos uma nota 7 nessa atividade. Então, para essas pessoas eu vou emitir um certificado, quer dizer, as pessoas vão enviar para a minha atividade, eu vou corrigir, e aí eu vou enviar tanto a atividade corrigida quanto esse certificado de realização do curso. Se por alguma razão qualquer você não atingir essa nota 7, você não se preocupa por quê? Porque eu vou responder o seu e-mail, eu vou enviar a atividade para você, vou mostrar ali o que você errou, quais foram os pontos que você precisa melhorar, e você vai ter uma oportunidade, então, de realizar uma espécie de recuperação. Ou seja, eu vou dar um prazo para você corrigir aqueles erros que eu vou apontar, e você vai me reenviar essa atividade corrigida. E aí eu vou corrigir novamente, e se você, então, nessa segunda correção, tirar a nota 7, eu vou, então, emitir esse certificado para você. Se você não tirar essa nota 7, aí, infelizmente, eu não vou poder emitir o certificado de realização do curso, porque significa dizer que, nessa situação, você não atingiu o mínimo necessário para que eu possa emitir o certificado. Não é justo, nesse caso, eu emitir certificado para quem tirou a nota necessária, e para quem, além de ter uma segunda chance, não tirou a nota razoável, ali, uma nota mínima para poder emitir o certificado. Então, nesse caso, eu peço desculpa já antecipadamente, mas eu não vou emitir o certificado, preciso que você tire, então, pelo menos, uma nota 7, conforme os critérios de correção que estão disponíveis no arquivo que está aqui na descrição do vídeo. E qual vai ser a atividade? A atividade vai ser a montagem de um projeto de pesquisa. quer dizer, seja um projeto de pesquisa para um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, seja um projeto de pesquisa para um relatório, seja um projeto de uma proposta de um artigo que você quer escrever, ou seja algo hipotético, enfim, cada um de vocês vai ter as suas motivações para realizar o trabalho, mas o que eu vou querer de vocês, então, é a realização desse trabalho acadêmico, desse projeto, no caso, de trabalho acadêmico, e lógico que a sugestão que eu dou para vocês é que vocês se utilizem aí do material e das aulas que vocês assistiram para montar um projeto que será efetivamente utilizado por vocês. Então, por exemplo, se você é um aluno que está se graduando, está terminando um curso agora e você vai precisar fazer um TCC, já monta o seu projeto direcionado para esse TCC. Se você é um aluno que tem aí um relatório de uma atividade, por exemplo, monta um projeto já tendo em vista esse relatório. Então, tenham aí um foco bem prático para a atividade de vocês e montem, então, esse projeto conforme as regras que estão estabelecidas nesse arquivo que está aqui na descrição do vídeo. Então, baixem o arquivo, leiam com atenção, todas as regras estão lá, quer dizer, regras em termos de datas, em termos de prazos, as regras de correção, quer dizer, os critérios de avaliação, para onde você deve enviar o arquivo, o formato de arquivo, até quando você deve enviar. Então, está tudo explicado nesse arquivo que está aqui no link, na descrição desse vídeo. Então, baixe esse arquivo, leia com atenção e realize essa atividade, siga os procedimentos que estão ali estabelecidos e envia essa atividade para mim que eu vou corrigir, vou devolver para vocês e vocês, então, tendo a nota 7 ou superior, eu já envio a atividade e eu envio também o certificado de realização do meu curso. Se vocês tiverem uma nota inferior a 7, eu vou indicar ali as correções e vou dar um prazo para vocês, para que vocês, então, corrijam o projeto e mandem novamente para mim para que eu possa corrigir e nessa segunda correção, vocês, então, atingindo essa nota 7, mínimo nota 7, eu respondo, devolvo para vocês e já envio, então, esse certificado de participação. Logicamente, que os critérios de avaliação estarão relacionados diretamente com o conteúdo do curso, com o conteúdo que eu ministrei aqui. Por esse motivo, eu só vou emitir o certificado de participação para aquelas pessoas que efetivamente assistiram a todas as aulas, porque, de repente, você, eventualmente, se tiver deixado de lado uma, duas ou três aulas e tentar buscar esse conteúdo em outros cursos, lógico que você vai aprender, mas, eventualmente, vai ter alguma coisa ali diferente e aí eu vou, logicamente, corrigir o seu trabalho com base naquilo que eu ensinei aqui. Então, por esse motivo, eu preciso que você tenha assistido a todas as minhas aulas, tenha em mãos todo o meu material para que você siga aqueles passos e possa, então, realizar essa atividade da melhor maneira possível. Repito, façam uma atividade, montem a atividade com base em algo que seja prático para vocês, para que vocês possam, eventualmente, utilizar no futuro em alguma formação de vocês, em algum trabalho acadêmico, em um relatório ou, eventualmente, até mesmo num trabalho de conclusão de curso. Bom, pessoal, é isso. Eu termino, então, aqui o curso de metodologia científica. Eu agradeço a você que assistiu a todo o curso e, lógico, que agradeço também aqueles que assistiram apenas uma ou outra aula. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pelos seus comentários, os comentários que foram feitos nos vídeos. Obrigado por terem deixado suas dúvidas e eu aproveito aqui a oportunidade para pedir a sugestão de vocês. Quer dizer, se vocês assistiram aí o meu curso e acham que alguma coisa não ficou muito boa, que foi muito rápido ou outra coisa que, de repente, eu expliquei de uma maneira muito devagar que eu poderia ter avançado um pouco mais ou exemplos, enfim, deixem aí sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o curso e para que, quando eu fizer uma nova edição, eu incorpore então essas sugestões de vocês, porque o objetivo do curso aqui é fazer com que vocês tenham a possibilidade de realizar projetos de pesquisa cada vez melhores. Quer dizer, o objetivo é fazer com que vocês cresçam na esfera acadêmica, na esfera científica e para isso, então, eu preciso desse feedback de vocês. Então, deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês dessa aula específica, mas deixem também eventuais críticas ou eventuais sugestões a respeito do curso como um todo para que eu possa sempre melhorar e buscar desenvolver o melhor material possível para vocês. Mais uma vez, então, eu agradeço e eu faço aquele pedido de sempre, quer dizer, para que você curta esse vídeo, para que você indique o meu curso para outros colegas de vocês, se vocês puderem, e para que vocês assinem o canal para que vocês possam receber, então, as notificações dos próximos vídeos e dos próximos cursos que eu vou disponibilizar por aqui. Mais uma vez, então, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.